Faltam 100 dias para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Para marcar a data, hoje acontece a passagem oficial da tocha olímpica da Grécia para o Brasil. Isso lá em Atenas. Eu me perguntei, gente, como é que viaja essa tocha, Che? Ela não deve viajar acesa, evidentemente, dentro do avião, porque não pode, né? De navio vai demorar muito pra chegar. Ou vem acesa lá na turbina do avião. Acho que não, evidentemente, deve apagar ali, é simbólico, né? Ela deve ser reacesa quando chega no aeroporto. Não pode viajar com fogo dentro do avião. Deus o livre! Ela vai passar essa tocha por 300 cidades aqui no país. A contagem regressiva tem acelerado os treinamentos dos atletas. Em Porto Alegre, uma dupla de remadores da equipe brasileira se prepara para a competição e acompanha a reportagem. O trabalho duro começa cedo. A expressão de dor no alongamento dos músculos faz parte da rotina de treinamentos. Para a maioria desses esportistas, o remo representa um ideal. E treinar ao lado de atletas olímpicos é um incentivo extra. A gente sabe que o treinamento é duro, que a gente tem que ter um grande comprometimento, mas na hora que uma pessoa do grupo conquista aquilo ali, todo mundo vê que é possível, que o caminho está feito. Se todo mundo fizer aquilo ali extremamente bem feito, com um comprometimento super grande, vai conseguir chegar na mesma coisa. William e Javier formaram a dupla de remadores há menos de quatro meses. Apesar do pouco tempo juntos, os resultados já surgiram. Hoje, eles fazem parte do quadro de atletas do Grêmio Náutico União, o clube mais tradicional do estado, quando o assunto é o remo. No barco da categoria Double Skiff Leve, os atletas buscam o máximo de rendimento. O treino diário é de quase 30 quilômetros de distância, isso em cada turno. Observados de perto pelo treinador da seleção brasileira de remo. A dupla conquistou o índice olímpico durante uma competição no mês passado no Chile. Deixaram para trás atletas com medalhas no Pan-Americano. Agora, todos esses competidores vão se encontrar novamente durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Javier, que é espanhol e naturalizado brasileiro, vai ter a companhia do irmão mais velho. Classificado para os jogos, mas representando o país de origem. Uma emoção que não dá para descrever em palavras. A sensação, não sei, é como que vou ver que vai lá, porque ainda não acreditamos. Eu não acredito que ainda estou lá, sabe? Pensar em pódio, acho que ainda não, mas uma classificação ali entre os 10 e 12 já é uma coisa que o Brasil há muito tempo não faz, entendeu? Então, acho que seria bom. Obrigado.